Música O Gustavo da Inve妹 Estamos aqui com Wilcinho, duelo clássico. A luta livre, quer dizer, contra o Stryker Ou seja, deu o melhor Mas conseguiu um triângulo ali, hein É, cara Eu sou forte na finalização de pescoço e pé Não dei a queda que eu gosto de dar O atleta é muito duro, tem a mão pesada Agradeço aí a organização do evento Essa plateia maravilhosa aí Muito obrigado mesmo pela oportunidade de lutar Queria agradecer Todos os meus amigos que estão aí me apoiando Pô, o Taquara Meu amigo pescoço Meu irmão, meu mestre Leandro Chiar Pô, minha namorada que tá torcendo por mim lá no Rio de Janeiro Renata Ribeiro Pô, queria agradecer mesmo, velho De coração por todo mundo que tá aqui Agradecer a Deus Por dar saúde e por dar vida pra todos os estados aqui hoje Eu sim Você esperava que a vitória seria tão rápida assim? Bom, bom Minha luta nunca foi pro No segundo round As duas lutas foram finalizar o primeiro round E a minha expectativa era essa Não imaginava de ser de triângulo Porque não é a técnica que eu sou forte Porém Já que rolou, toma aí Queria agradecer ao adversário Pela oportunidade de luta Saiu meu senho Pode torcer o território do Tuperequim E o meu senho vai torcer agora pro pescoço Porque o preto inaugurou na luta final Torce Tuperequim Tuperequim